Uma vez ele tá se mandando ali ele fica assim ó, foi! Aí a santa da bocoteca ali ele vem pra ele Os fiscais do Nadeiro Só fechou por você Os fiscais do Nadeiro Tá assim ó ... Ogre e adversários Música Me 관shendo Música Como eu não posso ir com a passagem? L tweak Música Tchau, tchau. Tchau. Tchau.